Música Esta cantiga que eu canto no linguajar vem sem luxo Consola, amava, sentida do peito desde Gaúl Desde que deixei meu pago, partindo pra outra querência A saudade com frequência, maltrata meu coração Sinto saudade do pago, de tudo que lá deixei E das noites que eu passei, no flandango de Galpão Oh meu Deus, uma cordona dessa falando lá na minha terra Num flandango cê vai até clarear o dia Quero rever minha prenda que lá no pago eu deixei Prometi voltar ligeiro e até hoje não voltei E a cada dia que passa aumenta minha saudade Por isso eu tenho vontade de voltar pro meu rincão Quero cruzar as coxilhas dos campos que eu camberiava E as tropas que eu repontava no meu cavalo alazão Olha esse cavalo bueno Caralho que nem aquele não se troca e não se vende por dinheiro nenhum Isto são coisas que a gente tem saudade lá da nossa querência O meu apeiro trançado, meu traste de estimação Eu deixei abandonado lá no canto do Galpão E me vandei pra cidade para viver outra vida Mas a saudade atrevida não se despega de mim Por isso de vez em quando me obrigo a tomar um trago Quero voltar pro meu pago Presta a saudade ter fim Qualquer dia eu estou molhando a perna por lá Tomando chimarrão e revendo Meus amigos Aquela gaúchada buena Oh meu Deus Quero dançar em muitos falangos por lá Arrastando a esfora por lá Desejo felicidade A ti menina querida Que hoje no jardim da vida Mais uma flor vai colher Eu sinto tanto prazer Que nem tu mesma imagina Permita linda menina Meus versos te oferecer São quinze anos de idade Que hoje estás completando São quinze velas queimando Tem um bolo em cima da mesa E os teus lábios de beleza Soprando com ansiedade Parece a felicidade Mandando embora a tristeza E ao ver os teus amiguinhos Saudando os teus quinze anos Esqueço meus desenganos Fico feliz a cantar No meu simples linguajar Do dicionário canteiro Foi que meus versos nasceram Para te homenagear E ao despedir-me cantando Te deixo um abraço forte Meus votos de boa sorte A ti menina bonita Que Deus te faça bendita E realize teus planos Em muitos e muitos anos Esta data se repita Que Deus te faça bendita E realize teus planos Em muitos e muitos anos Esta data se repita Desde o dia que a gaúcha foi embora No meu rancho Eu me sinto tão tristonho Todos notam que a saudade me devolha Nas estrofes desses versos que eu componho Meu ranchinho Meu ranchinho Vive triste Só existe Minha saudade Minha vida Não é vida Volte querida Me trazendo felicidade Quando eu ouço um barulho da cancela Representa que meu bem está chegando Olho logo Olho logo pela fresta da janela Não é ela Fico triste Solução Meu ranchinho Vive triste Só existe Minha saudade Minha vida Não é vida Volte querida Me trazendo felicidade Meu cavalo Relichando no potreiro No galpão Vejo meu carro de boi Quando canta Quando canta Meu canário Se espelho Traz saudades Da gaúcha Que se foi Meu ranchinho Vive triste Vive triste Só existe Minha saudade Minha vida Não é vida Volte querida Me trazendo felicidade Lá 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 l Sou da Uchi, me orgulho, pra desgraça eu não ligo Eu só tenho por amigo, este velho violão Nas noites de lua cheia, eu amanheço na rua Fazendo versos pra lua, disfarçando a solidão Sou filho de boa gente, eu nasci lá na fronteira Cantando moda, campeira, milonga de vez em quando Nos versos que eu vou rimando, pra disfarçar minhas penas Faz lembrar uma morena, que eu por ela ando penando Às vezes fico pensando, nos tempos de antigamente Mas eu penso no presente, eu me sinto tão sozinho Enquanto ela engana outros, na farsa do seu amor Este pobre trovador, chora no braço do pinho Mas vou fazer um pedido, a ti morena fingida Não vai ficar convencida, ouvindo versos que eu faço Pense bem, que no futuro, ainda posso ter glória Só dá valor à vitória, quem já conhece o fracasso Mas eu não sou fracassado, também não sou vitorioso Porque o destino impiedoso, e o nosso amor foi mesquinho Pode ser que nós se encontre na encruzilhada da vida E nossas almas perdidas sigam o mesmo caminho Pode ser que nós se encontre na encruzilhada da vida E nossas almas perdidas sigam o mesmo caminho Que bonita, que bonita que tu és, ó gauchinha Com teu vestido de chita, és igual uma florzinha Que brotou cá no meu peito, cresceu e criou botão E agora desabrocha dentro do meu coração E agora desabrocha dentro do meu coração Chinoquinha flor cheirosa, eu te quero para mim És minha prenda formosa, enfeite do meu jardim És minha prenda formosa, enfeite do meu jardim Que bonita, que bonita é a vida, meu benzinho Quando a gente se ama e pode estar sempre juntinho E por isso flor cheirosa, quero estar sempre a teu lado Dando e também recebendo teu carinho e teu agrado Dando e também recebendo teu carinho e teu agrado Chinoquinha flor cheirosa, eu te quero para mim És minha prenda formosa, enfeite do meu jardim És minha prenda formosa, enfeite do meu jardim Que bonita, que bonita é a vida, meu benzinho Quando a gente se ama e pode estar sempre juntinho E por isso flor cheirosa, quero estar sempre a teu lado Dando e também recebendo teu carinho e teu agrado Dando e também recebendo teu carinho e teu agrado Chinoquinha flor cheirosa, eu te quero para mim És minha prenda formosa, enfeite do meu jardim És minha prenda formosa, enfeite do meu jardim Depois de haver perdido a mais sublime das crenças Depois de amarga sentença, de haver sofrido calado Ouvi falar em teu nome e as crenças ressuscitaram Velhas lembranças voltaram do mais lógico passado Senti saudades, confesso, daqueles tempos de sonhos Dos meus castelos de sonhos, que construí com carinho E ao contemplar as ruínas, no decorrer da existência A saudade sem clemência vai me matando aos pouquinhos Sentir renascer de novo, aquela mesma esperança Que tive quando criança, quando a teu lado eu vivi Embora tendo certeza que já esquecesse de mim Não sei porque mesmo assim senti saudades de ti Mas eu bendigo a saudade, como bendigo esta dor Que é fruto de um grande amor, que o tempo jamais consome O amor que aos olhos do mundo parece que se desfez Mas que cresce a cada vez que ouço falar em teu nome O que se desfez querida foi minha felicidade Foi a minha mocidade que a teus pés desfolhei Porque o amor verdadeiro, não moro embora traído Por isso embora esquecido, eu jamais te esquecerei Um beijo nos teus lábios Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Sei que vou sentir saudade distante de ti, meu bem Mas o consolo que eu tenho, que tu vai sentir também A tua saudade vai, a minha saudade vem Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Sei que vou sentir saudade distante de ti, querida Por isso eu te peço um beijo pra fazer a despedida Mas um dia eu voltarei pra te beijar toda a vida Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Esta noite eu tive um sonho e deste sonho eu gostei Sonhei que beijei teus lábios e nesta hora acordei Eu quero realizar este sonho que eu sonhei Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Um beijo nos teus lábios, agora eu quero dar Porque hoje eu vou partir, não sei quando eu vou voltar Esta milonga que eu canto é fruto de meus torrentes Retalhos de sofrimentos, que é o som de um pinho dolente Convence a qualquer vivente, que o desprezo de uma China Nos fere, mas nos ensina a cantar o que alma sente Por isso eu canto milonga, como quem faz uma prece Só ela dorme, só ela dorme, parece Nas noites que eu perco o sono Quando no meu abandono, eu ouço as vozes do vento Dizendo um triste lamento, teu amor tem outro dono Milonga seja discreta e console com muito jeito O sonho de amor desfeito, de quem padece escondido Faça por mim um pedido, que ninguém se desespere Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido Depois leve esta mensagem na campanha ou na cidade No meio da sociedade, em qualquer roda grampinha Onde muita gente fina, que ocultam seus passados São como eu desprezados, escravos da mesma sina Sei que os felizes no amor, não vão te dar atenção Pois tua nobre missão, só o sofredor reconhece Tu és a chama que aquece, um coração que agoniza E um bálsamo que suaviza, as dores de quem padece Quem não conhece o Rio Grande deve vir pra conhecer O cantar da gauchada e o seu modo de viver As belezas naturais, o amor, as tradições Quem mora no Rio Grande vive cheio de emoções Todo gaúcho aprecia bandangos e cadeiradas Pra falar em tradições e contar suas gauchadas Enquanto a cor de ouro toca lá no canto do galpão É moças, moços e velhos arrastando o pé no chão Quem não conhece o Rio Grande deve vir pra conhecer O cantar da gauchada e o seu modo de viver As belezas naturais, o amor, as tradições Quem mora no Rio Grande vive cheio de emoções Todos piãs, todas prendas, sabe montar a cavalo Criança de doze anos, joga lápida de alvo É um dom de natureza que todo gaúcho tem Qualidade, muita fibra e ser valente também Quem não conhece o Rio Grande deve vir pra conhecer O cantar da gauchada e o seu modo de viver As belezas naturais, o amor, as tradições Quem mora no Rio Grande vive cheio de emoções Nos bailes à meia-noite vão todos lá pra cozinha Pra tomar café com leite misturado com rosquinha Também em certos lugares onde o povo é valentão Um baile às vezes termina a revolve e a facão Prenda linda, tu és uma flor Perfumosa igual um jasmin Hoje eu vivo perdido de amor E me orgulho de viver assim Gosto tanto de ti flor cheirosa O botão de rosa deste meu jardim Gosto tanto de ti flor cheirosa O botão de rosa deste meu jardim Ai, 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 florzinha deste meu rincão Vou te plantar, queridinha, nesse vaso vivo que é meu coração Ai, 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 florzinha deste meu rincão Vou te plantar, queridinha, neste vaso vivo que é meu coração Desde o dia que te conheci Eu confesso que me apaixonei Inspirado esses versos escrevi Pois tu és o amor que eu sonhei Mas se um dia eu perder te querida Pro resto da vida Infeliz eu serei Infeliz eu serei Mas se um dia eu perder te querida Pro resto da vida Infeliz eu serei Ai, 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 florzinha deste meu rincão Vou te plantar, queridinha, neste vaso vivo que é meu coração Ai, 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 florzinha deste meu rincão Vou te plantar, queridinha, neste vaso vivo que é meu coração Se um dia eu tiver Eu tiver que deixar meu rio grande E pra muito distante eu tiver que partir Levarei saudade do rancho da estrada Antiga morada onde eu nasci Levarei saudade da prenda bonita Vestida de chita que é minha amada E ao longe eu verei Suas mãos acenando Por mim suspirando Na curva da estrada Isso é só pensamento que me vem na mente Do meu quadro ausente Não posso ficar Só em pensar Fico aborrecido Rio Grande querido Eu não vou te deixar Como é lindo ver seus campos e coxilhas Estrelas que brilham neste céu azul Ver os passarinhos alegres cantando Em coro saudando Rio Grande do Sul Isso é só pensamento que me vem na mente Do meu quadro ausente Não posso ficar Não posso ficar Só em pensar Fico aborrecido Rio Grande do Sul Rio Grande querido Eu não vou te deixar Como é lindo ver seus campos e coxilhas Estrelas que brilham neste céu azul Ver os passarinhos alegres cantando Em coro saudando Rio Grande do Sul Benio Qual é lindo ? Benio Em ocorrido As cortinas da noite, serras portas do horizonte A lua por trás dos montes vem surgindo despacito Ali noitão do ranchito, pedilhando o velho pinho Vou disfarçando aos pouquinhos a dor de viver solito Solito é que a gente sente como enganosa esta vida Quantas lágrimas sentidas choramos ao compreender Que o lema amar e viver é falso e não tem valor Pois desde o primeiro amor já se começa a morrer Por isso eu vivo cantando enquanto a morte não vem Já que não tenho ninguém para chorar minha ausência Vou pra divina querência, açoitado pelos anos Repontando os desencanos pela estrada da existência Só levo as reminiscências, lembranças de outros dias E as marcas das judiarias que a minha prenda me fez Mas se Deus quer tão cortês me reencarnar novamente Eu voltarei bem contente para lhe amar outra vez Mas se Deus quer tão cortês me reencarnar novamente Eu voltarei bem contente para lhe amar outra vez